Esse vai ser o melhor Natal de todos. Eu levei as crianças pra Nova York pra ver o show. Parece bem legal pra mim. Aí as pessoas começaram a tentar matar a gente. Parando pra pensar, isso é péssimo. Deixa eu adivinhar, vai precisar de mais um dia. Ou dois. Meu Deus. As coisas ficaram... complicadas. Deviam ter trazido mais gente. Ah, legal. Trouxeram. Estamos sem flechas normais. Ai, meu Deus. Flechas especiais? Tem flechas mais perigosas que aquela? É, isso que é Natal. Tchau, tchau.